Eu vou dizer uma coisa, o homem quantas partes tem irmãos? Três partes, espírito, alma e corpo. O corpo tem três partes também, cabeça, tronco e membros. A alma tem três partes, mente, emoção e vontade. E o espírito também tem três partes, consciência, comunhão e intuição. Nós precisamos manter a boa consciência. Por isso que nós devemos afastar-nos do pecado, porque a porta para o espírito é a consciência. E comunhão, comunhão é a conexão que você tem com Deus. Hoje em dia a coisa que você mais detesta é quando você quer baixar uma foto, e ver uma foto e o negócio fica rodando, e lá ele não sobe, não desce. Porque a conexão é ruim. Você acha que tem 4G e está lá um E. E o negócio não vai. Eu vou dizer uma coisa para vocês irmãos. Desculpe, não quero ofender ninguém, mas para muitos de vocês a sua conexão com Deus é E. Ou sem sinal. Deus quer enviar uma mensagem para você, você não tem sinal. Então nós precisamos ter uma conexão boa com Deus. 4G, hoje é 4G plus, ou como dizem os brasileiros, plus. Está vindo 5G por aí. Uma conexão boa. Então isso está aqui. Primeiro é a sabedoria. Em toda sabedoria. Essa revelação, essa sabedoria irmãos, não está na consciência nem na comunhão. Está na intuição. Se você não tem uma boa consciência, e se você não tem uma boa comunhão, esquece a intuição. Não vai ter. A intuição só entra quando a sua consciência é boa, é limpa, é pura. E a sua comunhão é boa demais com Deus. Daí a intuição fica aguçada. Daí Deus começa a enviar mensagens para você. Mas nenhuma mensagem estranha. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não se sentem aqui embaixo porque os alto-falantes vão cair em cima de você. Não, nada disso. Sempre a revelação de Deus está relacionada com a sua economia. Está relacionada com a vida da igreja. Com a sua vontade. Queridos irmãos, hoje através do WhatsApp você recebe cada coisa, irmãos. Por favor, eu quero aproveitar que está... Tem uns irmãos aqui. Quase 4 mil irmãos. Tudo que você recebe, fala no final. Repasse para todos o que puder. Joga fora. É pulha virtual. É farsa virtual. Boato virtual. Que os hackers usam para difundir e de alguma maneira conseguir o seu DNS para poder entrar. Ou o seu IP para poder entrar e invadir o seu celular e os seus computadores. E muitas vezes tem mensagens de pessoas que parecem espirituais. Irmãos, eu estava orando, não sei o que lá e recebi a mensagem de Deus. Vai acontecer isso no Rio de Janeiro e assim por diante. Irmão, não vamos perder tempo com essas coisas. Tem irmãos que ficam preocupados. Vem aqui, depois da conferência, depois da mensagem. Irmão, Estras, eu vi um negócio lá, recebi uma mensagem sobre os Illuminati. E isso e aquilo. Eu tive uma reunião, convoquei os jovens e passei para eles. Irmão, não faça isso. Passe a palavra de Deus. O que nós precisamos hoje é a vacina da palavra de Deus. Essas coisas nos distraem. Tem muito irmão que fica fuçando a internet quase que 24 horas por dia. Mas não gastam tempo na palavra de Deus. Hoje o nosso foco é Cristo. Hoje o nosso foco é a vida da igreja. Hoje o nosso foco é a economia de Deus. Então, em toda sabedoria, isso está na intuição do nosso espírito. E aí, irmãos? E entendimento espiritual. É a sua mente. Puxa, quando você vê isso, você vê, está tudo ligado. Romanos 8 fala, A mente colocada na carne dá para a morte. Mas a mente colocada no espírito é vida e paz. Aqui é entendimento espiritual. Só essa pequena expressão já nos mostra. O entendimento é mente. É a mente colocada sobre o espírito. Você recebe uma revelação de Deus. Deus quer te passar um sentimento. Você recebe no espírito, mas você não entende o que é. Mas se a sua mente estiver colocada no espírito, A sua mente consegue interpretar esse sentimento. E você entende. E a sua vida muda. É isso que Deus quer passar para nós. Paulo está fazendo isso como vacina para os colossenses. Colossenses, não se distraiam com essas coisas. Vocês precisam estar mais focados em Cristo. Tenham mais comunhão com o Senhor. Com Jesus Cristo, que é a cabeça. Você não precisa mensagem de anjos. Você não precisa crer nos amuletos. Você não precisa crer nessas mensagens estranhas. Daqui e ali. Você precisa estar focado em Cristo. E Deus vai falar com você. E se a sua mente estiver limpa. Colocada no espírito. Você vai entender. É isso, irmão. Quando você estuda a palavra de Deus. Às vezes você lê. Você não entende. Se você, irmãos. Tem duas maneiras para entender. Lê os livros. Você lê os livros. Você vai começar a entender. Irmãos, muitos de nós cooperadores. Aqui é um testemunho. Irmão Pedro, eu, Miguel, André, Ildeu. Toda essa geração dos quinquagenários e sexagenários. Que estão aqui. Cabeças brancas já. E irmãos crocantes. Entenderam o que é irmão crocante ou não? Tratatatá. Tratatatá. Ah, eu estou ficando velho. Não. Eu não vou dizer isso. Eu estou ficando crocante. Todos esses irmãos que estão aqui. Irmãos, nós liamos muito. E ainda lemos. E é isso que nos guarda hoje. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Como vacina. Hoje, em preparação para a vinda do anticristo. O que o inimigo faz? Eu não tenho nada contra as redes sociais. Eu não tenho nada contra a tecnologia moderna. Na verdade, eu sou um cientista. Eu sou um engenheiro. Isso é fascinante para mim. Eu gosto dessas coisas. Mas, eu me restrinjo. Porque eu vejo o perigo. O inimigo quer hoje massificar as pessoas. Tirar as suas convicções. Tirar o seu poder analítico. E influenciar as mentes diretamente. É que nem tomar. Como é que é? Busca o pan na veia. A dor já vai. Então, através das mídias. Tudo é vídeo hoje. Vídeo, vídeo. Graças a Deus que nós estamos usando o vídeo. Para o progresso do evangelho. Os vídeos que nós passamos. Tudo é para o progresso do evangelho. Os irmãos que não puderam vir ontem. Assistiram. E um monte de gente agradeceu. Obrigado, irmãos, pelo seu amor em consideração para conosco que não pudemos ir. Nós usamos, irmãos, a tecnologia para a vida da igreja e a economia de Deus. Mas hoje, o que o inimigo quer? Através da mídia. Solta um vídeo aqui. É tudo vídeo. Vídeo e áudio. Impressiona a mente. Você recebe e já aceita. Já crê. Não tem muito processamento. Mas quando você lê, quando você vê o vídeo, é uma área do cérebro que é ativada. Mas quando você lê, é outra área que é ativada. Quando você lê, você lê e dá tempo para você pensar, analisar, considerar, rejeitar, aceitar. E se forma uma convicção em você. O que o inimigo quer é uma população de Maria vai com as outras. Solta uma coisa e todo mundo vai atrás. Sim, sim. Como se fosse todo mundo, os mortos vivos aí. Mas quando você lê, é outra parte do cérebro que é ativada. Você lê o livro. Está sentado. E livro de papel, irmãos. Eu recomendo. A impressão é outra. Você vai lendo a Bíblia. Lê os livros. A sua convicção se forma. Você está fundamentado na verdade. Você recebe uma visão. Paulo falou pelo que orre a gripa. Não fui desobediente à visão celestial. Então aqui, irmãos. Sabedoria, entendimento espiritual. Afim de viver, diz. De modo digno do Senhor. Para o seu inteiro agrado. O que é viver de modo digno do Senhor? Irmãos, hoje eu só conheço uma coisa. Que é viver de modo digno do Senhor. É viver a vida da igreja.